Estamos entrando no ar, gente. Estamos ao vivo no YouTube. Olá, boa tarde a todos e todas. Eu sou o Guilherme Rebello, da equipe de produção aqui do 27º Festival de Cinema de Vitória. Sejam todos bem-vindos a esta Masterclass, como produzir um curta-metragem com o Thiago Minamisawa. Hoje a gente recebe ele, que é diretor e roteirista. E a gente gostaria de agradecer muito a Natara Ney pela cuidadosa curadoria das Masterclass e Workshops. E a todo mundo que pode ceder seu trabalho ao Festival de Cinema de Vitória de forma gratuita. Até sábado a gente ainda vai ter mais quatro atividades formativas aqui no festival, todas pelo YouTube. É só acompanhar. Aí eu vou pedir para quem estiver assistindo e quiser participar, pode enviar as perguntas aqui pelo comentário do YouTube, que a gente seleciona e leva aqui para o Thiago. Muito obrigado. Agora comecei, Thiago. Legal. Bom, boa tarde a todos, todas e todos. Bom, como o Guilherme falou, meu nome é Thiago Minamisawa, eu sou produtor, roteirista, diretor. Vou falar aqui rapidamente um pouquinho sobre a minha carreira no audiovisual e principalmente em curtas-metragens. Bom, eu sou formado há aproximadamente 15 anos pela Federal de São Carlos em Imagem e Som. Trabalhei como editor, produtor em agências de publicidade, em filmes, em séries. Já trabalhei como produtor de séries de animação, de publicidades de animação também. E eu tenho a minha carreira meio que direcionada para o mercado de animação especificamente. E dentro do mercado de animação é mais o recorte do curta-metragem em animação. Essa Masterclass, que eu venho apresentar hoje, ela tem um pouco esse objetivo de falar sobre a produção de curta-metragem, especificamente. Principalmente pelo fato de que é muito comum a gente ter aulas, workshops, sobre produções de longa-metragem, com produções de longa-metragem. E o curta-metragem, raramente a gente vê esse tipo de material. Então, essa Masterclass, ela tem justamente esse objetivo de pensar o curta-metragem de uma forma mais estratégica. Uma forma que olhe para todas as fases de produção de uma forma mais específica mesmo. E olhando o curta-metragem como um produto audiovisual único e não como uma passagem para o longa-metragem, como acontece em muitos casos. Deixa eu ver, o som está muito baixo. Será que eu estou com problema único? Fone? Oi? Eu não estou ouvindo nada, Guilherme. Estou aumentando aqui na... Estou aumentando aqui na plataforma, pode continuar. Tá bom. Bom, vamos ver se já melhorou, se está um pouco melhor para vocês. Se você puder confirmar, se está ouvindo bem. Bom, o que que... Então, eu vou... Tá bom, ótimo. O que que eu vou tratar aqui? Então, acho que a gente olhando a partir de um organograma... Então, eu vou abrir aqui a minha tela com vocês. É... Deixa eu ver... Compartilhar. Compartilhar. Ok. Compartilhar. Ok. Ah, olha aqui. Que coisa... Bom, vocês estão vendo aqui, né? Eu tenho... Eu monto esse organograma... Deixa eu só tirar essa aqui e deixar azul. Que é justamente, né? Como a gente olha para todas as etapas da realização de um filme, né? Mas especificamente em curta-metragem. Uma coisa que é muito comum nos longas-metragens e que não é como nos curtas-metragens é você ter justamente um pensamento mais abrangente, assim. Que comece a olhar a produção como um todo, e não que ela seja feita etapa por etapa, sem muito olhar para o futuro, sabe? Eu gosto de pensar a produção de qualquer obra audiovisual, mas principalmente de um curta-metragem, num aspecto do final para o começo, né? Como seria isso, né? Você entender, primeiramente, para que o seu curta se destina, qual que é o seu objetivo final com ele, para antes mesmo de você selecionar qual aquela ideia sua que mais se encaixa, sabe? Então você quer o quê? Você quer um curta que vai participar de festivais, você quer um curta que vai conseguir um patrocínio de uma marca, Você quer um curta que seja direcionado para festivais de gênero, como de comédia, de terror, Você quer um curta que seja para festivais nacionais, ou você quer um que seja para festivais internacionais e nacionais. Todos esses pensamentos, né, são muito importantes antes mesmo de a gente começar a desenvolver a produção do curta-metragem. E eu acho que muitas vezes acontece, tanto de pessoas que estão começando a carreira no curta-metragem, Enquanto pessoas que já têm uma carreira mais envolvida, é que falta muito esse pensamento de estratégia. E eu acho que a falta desse pensamento de estratégia muitas vezes leva para algumas frustrações. Aí você passa um tempão de produção, às vezes gasta um dinheiro, né, pode ser um dinheiro público, Às vezes um dinheiro seu mesmo, que você está gastando, e quando chega no final da produção, Esse filme não dá o resultado que você esperava. Então, saber unir qual o seu objetivo final com o tipo de ideia que você vai produzir, é muito importante. E às vezes isso parece um pouco óbvio, mas é o erro da maior parte das produções. Eu acho que aqui, né, por mais que eu faça roteiro, direção também do filme, Eu tenho muito tempo de trabalho em produção. E essa carreira em produção me faz olhar para o audiovisual de uma forma como se fosse duas personalidades. Então, quando eu estou diretor, eu olho de uma forma criativa, de uma forma narrativa, Qual que é o objetivo narrativo que eu tenho com esse filme. E quando eu estou produtor, eu olho qual a minha estratégia com esse filme. O que eu penso para esse filme, onde eu penso em colocar ele, onde eu quero que esse filme chegue. Ter esses dois pensamentos ajuda muito no planejamento de uma carreira. Eu até gostei de pontuar que, assim, você tem que entender se você quer desenvolver a sua carreira Ou se você quer só desenvolver um filme. Quando eu penso em qual obra que eu vou fazer, em qual material eu vou colocar toda a minha energia, Que isso pode demandar um ano, pode demandar três anos, quatro anos da sua vida. Quando eu vou decidir onde eu vou pôr toda essa energia, eu penso na minha carreira. Eu não penso só naquela obra. Então, quando eu começo a pensar em carreira, eu fico pensando quais passos da carreira eu tenho que dar Para atingir um objetivo maior que eu tenho. Que não é só o que aquela obra individualmente vai fazer. Mas o que aquela obra, dentro do contexto da minha carreira, vai me ajudar a me consolidar. Seja no mercado audiovisual, a continuar podendo fazer outras obras. Então, para isso eu cito o exemplo do primeiro curta que eu produzi. Eu vou deixar aqui depois, nos comments, a minha página do Vimeo. Que lá vocês vão poder ter acesso a todos os curtas que eu produzi. E os curtas que eu vou falar aqui, justamente. Vou começar falando, então, de um lugar comum. Que foi o primeiro curta que eu produzi. Esse curta foi o meu TCC na faculdade. E é muito interessante. Porque, assim, eu fiz, como eu falei, eu fiz faculdade em São Carlos, de imagem e som. Numa época em que a gente ainda estava naquela transição entre a película e o cinema de aula. São Carlos era um lugar bem afastado da capital. Então, três horas da capital. A gente não tinha equipamentos da faculdade para usar. A gente não tinha acesso a atores, de atores profissionais. Então, quando a gente decidiu fazer o TCC, tinha esse desafio. Como que a gente vai fazer uma obra que seja minimamente competitiva, que possa, pelo menos, conseguir acessar alguns festivais de cinema. Sendo que a gente não ia conseguir fazer o filme em película, não ia conseguir ter atores profissionais. E a gente estava completamente fora do eixo, por estar em uma cidade interior. Então, ali foi uma primeira experiência que eu tive de tentar pensar a produção de um cortometragem a partir dos objetivos que eu tinha com ele. Então, meu objetivo com o meu TCC era conseguir fazer uma obra que servisse como portfólio para abrir caminhos para que eu conseguisse entrar no audiovisual, que eu conseguisse trabalhar com isso. E aí foi quando, justamente, surgiu a animação na minha vida. Porque o que a gente começou a perceber? Que se a gente fizesse um filme em animação, em técnica de animação, com menos recurso, com os recursos que a gente tinha, a gente conseguiria fazer o filme, aparentar um filme mais caro do que ele era. E também um filme que fosse suficientemente profissional para poder até ser selecionado para festivais. Então, foi quando a gente decidiu fazer o Lugar Comum, que é um filme em animação. Foi a minha primeira produção e roteiro em animação. O filme é dirigido pelo Jonas Brandão, que hoje é dono de uma produtora super consolidada de animação, que chama Split Films. E, realmente, esse pensamento funcionou. Embora a gente não estivesse ainda preparado, quebrou um pouco o cronograma, era previsto para ser feito em um ano, a gente acabou fazendo em mais de dois anos e meio e tudo, mas, realmente, esse filme acabou conseguindo quebrar essa barreira de filme universitário. A gente conseguiu ser indicado para o Animamundi daquele ano, conseguiu ganhar prêmios no Uruguai. Então, foi um filme que saiu desse espectro justamente do filme universitário e foi muito legal. Ele já serviu ali como o primeiro portfólio. E, a partir dessa experiência, mudou muito para mim a visão que eu tenho quando eu escolho fazer algum projeto. Diferente da carreira que eu tinha, agora eu não trabalho mais com isso, mas que eu tinha em publicidade, em que eu fazia os trabalhos que apareciam, no cinema autoral, especificamente em curtas-metragens, eu só faço os filmes que eu escolho, na verdade. Então, são filmes que têm a ver comigo, que têm, de alguma forma, uma conexão com uma crença que eu tenho no mundo. Eu acho que, quando eu escolho um trabalho artístico, ele tem outras prioridades que não são as financeiras, e essas prioridades são justamente o quão social, o quão politicamente social esse filme é. Então, essa experiência que eu tive no curta-metragem de TCC foi muito legal para definir muito como seriam as escolhas dos projetos que eu gostaria de participar e como que também seria o desenvolvimento desses projetos. E aqui eu vou começar o short screen, então, de novo, para que vocês vejam. Então, bom, como a gente começa aqui a pensar um filme, né? Então, eu começo a pensar pelo desenvolvimento, né? Desenvolvimento é uma parte que, às vezes, ela é incorporada na pré-produção, mas eu gosto de dar destaque para ela porque eu acho que o desenvolvimento é uma parte extremamente importante e que, muitas vezes, é dada uma pouca prioridade para ela, né? Então, aqui vocês vão ver essa primeira. Isso daqui tudo eu vou depois deixar disponível como Word para vocês poderem baixar depois, tá? Mas aqui a gente tem isso que eu falo da primeira vomitada, né? Ou a ideia, né? O que seria isso, né? Vomitada é uma palavra estranha, mas é justamente isso, assim, que é o seguinte. Às vezes, a gente, né, dentro da contação de histórias, a gente tem um milhão de ideias que seriam possíveis, né? Então, vamos supor, uma vez que você já decidiu, eu quero fazer um filme que seja um filme universal, que seja um filme em técnica de animação, ou que seja um documentário, ou que seja uma ficção, que seja um filme que tenha um cunho social. Então, você já fez toda aquela definição de qual vai ser o meu próximo projeto, o que eu estou com vontade agora de depositar minhas energias. Então, você começa a vomitar. Ali, dentro de todas aquelas ideias que passam na sua cabeça, você vai escolher a ideia que vai ser principal e que você vai desenvolver mesmo, que vai começar ali o seu desenvolvimento de projeto. Então, beleza. Eu pensei dentro de todas aquelas ideias, fisguei a ideia principal que eu gostaria de desenvolver, e aí que eu chamo de vomitada é o seguinte, é aquele primeiro momento em que a gente lida com a folha em branco. E eu acho legal chamar de vomitada, porque é um momento que você realmente joga todas as ideias que você tiver. E aquilo pode ser copiar e colar o trecho de um poema, pode ser por palavras, pode ser colocar em tópicos, pode ser escrever uma frase inteira ou uma cena inteira, pode ser por uma foto de uma pessoa ou de uma referência, ou uma foto que já te traz toda a concepção do projeto que você está pensando. Qualquer coisa. Ela só serve, essa vomitada só serve para que você saia da sua folha em branco. Porque a folha em branco muitas vezes é a maior inimiga da nossa realização de um projeto, sabe? É o momento em que a maioria das pessoas trava e que essa coisa de travar... E eu acho que muitas vezes quando você parte para tentar escrever direto um argumento, isso acontece muito. É você ficar tentando escrever algo que seja interessante para outras pessoas lerem e nesse processo de você ficar tentando já de cara escrever uma coisa que seja muito boa, vem uma autocensura. E essa autocensura vem cheia de inseguranças, vem cheia de vergonhas e coisas assim que não é necessária nesse momento. Porque esse momento é um momento só seu. É o momento de você se confrontar com as suas ideias escritas, sabe? Então, você não tem que ter muito pudor. Você tem que pôr tudo mesmo, vomitar mesmo as ideias e tirar às vezes dois, três dias que você está só viajando, assim, sabe? Que vai para um parque, faz muitas coisas legais e aí para um pouquinho e coloca algumas coisas escritas, aí vai fazer outra coisa, assiste um filme, depois do filme escreve outras coisas, pode ser coisas que tenham a ver com aquela ideia inicial que você estava, pode não ter. Porque, sei lá, é algo muito livre. É um momento realmente de liberdade, sabe? E esse momento do desenvolvimento da ideia é muito legal porque é um momento em que tudo é possível, né? Depois que você passar disso, as coisas vão se lapidando mais, elas vão começar a ficar mais estruturadas e técnicas, né? Então, esse às vezes é um dos únicos momentos que você tem de realmente poder curtir a sua ideia de uma forma bem livre, assim, né? Bom, feito isso, você já teve essa vomitada de ideias, tudo, passou esses dias, você dá um tempo disso, deixa ali a coisa descansar, vai com as outras coisas, e aí você vai voltar nesse material e aí realmente começar a trabalhar um argumento, né? Esse argumento seria como assim, você tentando escrever de uma forma literária, né? Qual que é a história que você quer contar? Nesse momento do argumento, você já tenta começar a estruturar começo, meio e fim, já tenta encontrar ali alguns pontos de virada, achar qual que é a motivação do seu personagem, qual que é o conflito que ele vai passar, qual que é a solução, tenta começar realmente a escrever de forma literal, qual que vai ser realmente a história que você vai contar, né? E nesse argumento, você começa realmente a ter uma escrita um pouco mais formal daquilo que antes era um monte de ideias soltas, né? Mas ainda você não precisa estar olhando o seu filme cena por cena, você pode estar trabalhando ele num contexto mais geral do caminho do seu personagem, do caminho narrativo, dos conflitos e tudo que a gente já tinha falado, mas sem necessariamente já criar as imagens que vão ilustrar isso. É realmente muito mais próximo da literatura, o argumento, do que do cinema, né? Então, nesse caso, por exemplo, do argumento, você pode colocar, né, o que o personagem estava, ele andava e pensava sobre alguma coisa, né? Coisas que não são imagéticas, né? Que são muito mais sensitivas. Nesse argumento, você pode marcar isso. E é muito legal marcar isso, inclusive, né? Acho que quanto mais a gente tem uma capacidade de desenvolver livremente, de forma literária, o filme, né? Você consegue também construir de uma forma mais esférica o seu personagem, né? Bom, feito isso, então, do argumento, né? Para vocês não se perderem, eu estou nessa parte aqui. Feito isso, então, a gente vai começar a escrever realmente o roteiro, né? O roteiro, então, é quando a gente começa a olhar o filme cinematograficamente, né? Então, as coisas que eram literárias começam a precisar ter uma visão imagética de tudo. Então, o que era um pensamento, agora você vai precisar transformar em imagens como isso vai acontecer. Se o pensamento vai ser uma negação em off, se vai ser um flashback, sei lá, como que você vai estruturar algumas coisas que antes eram só sensitivas, porque as coisas antes eram muito abstratas e agora elas vão ter que se concretizar em som e imagem, em audiovisual. O roteiro não precisa, nesse momento, ser um roteiro que a gente fala adequado, que é o roteiro em que você vai definir os planos, plano médio, plano próximo, plano detalhe, né? Você ainda não precisa colocar câmeras nesse roteiro. Você pode colocar, por exemplo, isso, né? Vou montar aqui uma cena, né? Então, Roberto brigava com Angela na cozinha, os dois discutiam calorosamente, ele tinha uma expressão irritada, ela estava... andava em círculos e aparentava estar fora de controle, e, enquanto isso, a chaleira no fogão transbordava, né? Nesse momento, a gente fez ali uma cena que tem bastante coisas energéticas, tem algumas coisas de sensação, né? Como, por exemplo, ele estar irritado, que são coisas de expressão de ator, ela está descontrolada, que também pode ser uma expressão corporal, e aí tem a coisa da chaleira, por exemplo, que está transbordando. Eu não preciso falar plano médio dela correndo em círculos, plano próximo dele gritando, plano detalhe da chaleira transbordando. Nesse momento desse roteiro, eu posso colocar as coisas só assim, mas, de uma certa forma, da forma que eu já estou escrevendo, eu já consigo fazer com que as pessoas olhem e pensem que, se eu olhava para ele, depois eu olhava para ela, e depois eu olhava para a chaleira, esse momento, por exemplo, da chaleira vai ser um plano detalhe, né? Na cabeça das pessoas, magicamente, isso já vai estar acontecendo. Então, se a gente fizer um roteiro que descreva bem a imagem daquilo que eu estou colocando, eu não preciso descrever necessariamente o movimento de câmera nesse momento. O roteiro também tem uma função de que toda a equipe posterior possa ler esse material e saber como que eles vão ter que trabalhar cada área do filme. Então, a pessoa do figurino, a pessoa da direção de arte, a pessoa da produção, da direção de fotografia, todos vão poder ler esse roteiro e ter a ideia, cada um deles, junto com uma reunião, né, que você vai ter com a direção e tudo, como que cada um vai trabalhar e desenvolver a sua área específica. Então, quanto mais detalhes você colocar, imagéticos, né? Às vezes, por exemplo, se a roupa é muito importante para o personagem, qual a cor da roupa que ela está usando, se tem estampa ou não tem estampa, às vezes a roupa, ela também vai ser definidora da personalidade desse personagem, né? Então, todos esses detalhes que você for trazendo no roteiro e depois vão ajudar a produção a partir dali, né? Com o roteiro definido, então, a gente já passa a ter realmente algo concreto para trabalhar, né? A partir do momento em que você tem um roteiro, seu filme começou a existir, né? Ele já é algo concreto, né? E aí você começa uma fase de pré-produção, né? Essa fase de pré-produção, que é o momento em que a pessoa da produção, junto com a pessoa da direção, ela vai começar a fazer uma decupagem mais clara desse filme e vai começar a mensurar como que esse filme pode ser realizado, né? Essas fases de pré-produção, inclusive, eu acho que é a fase que nem sempre é, mas que deveria ser a fase mais demorada de um filme, sabe? A fase em que a gente realmente deveria perder muito tempo. Porque a pré-produção, bem feita, é o que vai garantir que o seu filme saia mais suave possível. E que você tenha menos frustração, que você tenha menos problemas com o seu filme, né? Que você consiga fazer tudo aquilo que você tinha planejado inicialmente da sua ideia com uma boa pré-produção, é o que você vai conseguir realmente desenvolver um filme conforme aquilo que você estava planejando, né? Então, bom, a pessoa que faz a produção, mais a pessoa que faz a direção, vão ser responsáveis ali pela decupagem do roteiro. O que seria essa decupagem do roteiro? Pode ser aquilo que eu falei, que é você transformar um roteiro que estava apenas escrito no roteiro com descrição de planos, né? Mas também é quando você faz aquela... Você começa a definir, tecnicamente, tudo o que vai ser necessário para que aconteça a produção do filme. Então, vamos supor, a pessoa da produção vai pegar o seu roteiro e ela vai começar a calcular quanto que esse roteiro custa, que tipo de estrutura esse roteiro vai precisar ter para ser gravado, né? Então, por exemplo, se é um filme que vai ter muitas locações, então, através do roteiro, você já vai saber se vai ter locação, quantas locações são internas, quantas locações são externas, se vai ter muitos atores, se vai ter muitos figurantes, se vai ter muitos figurinos, se é um filme de época, se é um filme moderno, se é um filme futurista, um filme contemporâneo ou um filme futurista. se você escreveu para algum atriz ator específico, então vai ter que ir atrás dessa pessoa para fazer, se o filme vai ter um médio, um pequeno, médio ou grande orçamento, se o tempo de produção no cronograma vai ser um tempo médio, pequeno ou grande, todas essas coisas que uma pessoa de produção, a partir do roteiro, ela vai começar a já definir. E isso junto com a pessoa da direção, que a pessoa da direção, ela tem, então, esse olhar, né? Eu gosto de usar uma comparação, inclusive uma comparação que o próprio Fellini fazia da direção, que é o diretor como um maestro de uma orquestra, né? Então, o diretor, ele vai ler esse roteiro como quem lê uma partitura. E a partir do momento que ele lê essa partitura, ele vai saber quais músicos ele precisa chamar, quantos músicos ele precisa chamar, qual que é o tipo de profissional que ele quer trabalhar, né? Então, no caso da direção, né? Então, é um filme de época, eu quero trabalhar com a diretora de arte que fez tal filme, ou, sei lá, eu quero fazer um filme que seja próximo do Castelo Rá-Tim-Bum, numa recriação de universo, meio mágico, que tem a ver ali com uma... uma coisa de época, mas não é uma época específica, é uma época meio fantasia. Então, eu vou trabalhar com uma pessoa que já fez a direção de arte para um projeto assim. ou eu quero mais uma pessoa de direção de arte que seja mais futurista, ou, sei lá, é o diretor que vai olhar para todas essas coisas, tanto na fotografia, direção de arte, figurino, no caso de animação, né? Vai ser, por exemplo, um ilustrador de conceitos, uma pessoa que faz a ilustração de conceitos, e que faz o storyboard, que seja alguém que eu tenha admiração pelo traço, ou que eu acho que o traço tem muito a ver com a história que eu quero contar, né? Então, o diretor vai começar a pensar o filme imageticamente mesmo, só que agora o imagético que está na cabeça dele, né? Aquele imagético que sai do roteiro e começa a virar um sonho, quase. Eu acho que o cinema é muito legal de a gente comparar ele, enquanto arte, com sonhos, com mágica, né? Então, eu acho que o filme, depois que ele sai só do roteiro, que pode ser o diretor mesmo que escreveu, ou é um roteiro específico e o diretor só pegou esse roteiro para filmar, né? Mas é o momento em que agora ele entra no mundo dos sonhos, das referências, das visões do diretor, assim, né? Da pessoa, da direção. Em que você começa a realmente pensar cenas, pensar, né? Por exemplo, dentro do sonho de uma pessoa de direção, pode ter, assim, olha, essa cena era a cena que eu imagino a Meryl Streep fazendo em Escolha de Sofia, eu pensei naquela atmosfera e tudo. Então, tem ali um universo magético de referências do próprio repertório dessa pessoa da direção, com um pouco de sonhos, com um pouco de referências próprias, um universo pessoal que vai desenvolver ali todo esse universo e vai começar também a fazer essa formação da equipe. Uma vez que a formação da equipe estiver pronta, pelo menos na cabeça dessa pessoa da direção, a gente já começa ali a sair, então, daquilo que o filme era só uma folha de papel e já começa a ter as pessoas mesmo, os profissionais, envolvidos na concepção desse filme. e essa parte é linda, porque muitas vezes essa parte ainda não tem nenhum dinheiro envolvido, mas tem as pessoas trabalhando porque elas acreditam naquilo que tanto a pessoa do roteiro quanto a pessoa da direção fizeram e elas querem estar ali, elas querem poder desenvolver aquele trabalho junto. E aí, bom, fechado tudo isso, então, já teve a decupagem por parte da produção, decupagem por parte da direção, já sabemos mais ou menos a equipe que a gente quer trabalhar, às vezes já conseguiu fazer ali um storyboard do filme, então, o storyboard, no caso, é muito comum em animação, em publicidade, não é tão comum curtas metais de ficção fazerem, mas é algo que eu acho extremamente importante, e eu acho que a storyboard pode ser feita em desenho como pode ser feita em imagem, mas eu acho que é extremamente importante de fazer, que é o momento em que você desenha seu filme todo, você desenha ou fotografa seu filme todo, então, é muito legal porque você começa a sair das palavras mesmo e ter algo concreto em relação à imagem, você começa a ter o quadro para você assistir seu filme, e a gente trabalha muito com imagem, então, essa parte do storyboard é muito legal para você poder prever narrativamente se seu filme está funcionando ou não, então, muitas vezes a gente já consegue ali trabalhar o storyboard, por exemplo, o Bondong Hu em Parasita, em todos os filmes dele, ele mesmo desenha todos os storyboards dele, e ele gosta de realmente fazer plano a plano o filme dele, porque ele quer que todos os profissionais do filme assistam, vejam mesmo o que ele está falando e não só ouçam ele dizer como ele quer, ele quer que vejam mesmo como que é, e isso é muito legal porque quanto mais você conseguir planificar as suas ideias, mais bem entendido você vai ser, melhor vai ser o resultado final do seu projeto, bom, deixa eu só ver, ah, um beijo para o Etienne, ele está trabalhando comigo agora nesse novo projeto que eu estou fazendo, é uma pessoa incrível, e um beijo mesmo, está me ajudando muito, muito, muito no meu projeto, ele, aliás, agora é justamente a parte incrível de falar dele porque ele está me ajudando justamente nessa parte de storyboard e animatique, né, o animatique, ele é uma coisa muito comum na animação e também não é tão comum na ficção, mas que é o seguinte, você pegar os seus storyboards e começar a montar como um filme, quadro a quadro, você põe uma trilha e você começa até a calcular a duração do seu filme, duração de cenas, então você coloca ali o quadro da cena e põe mais ou menos o tempo que você acha que essa cena leva, e aí você começa a já ter, já como um vídeo mesmo, você poder assistir o seu filme, isso é lindo, assim, porque você vai testando, testando bastante o seu filme, antes dele estar pronto, porque o que acontece, quando você chegar ali na hora de gravar, ali é um taxímetro ligado, se você ficar tendo que tomar decisões ali na hora de filmar, você corre o risco de perder muito dinheiro, você corre o risco de ficar frustrado com a cena, porque você vai ter que fazer a cena ali, se você não tiver definido que cena você quer fazer, você tem muito mais chance de errar, você pode esquecer de fazer alguma cena, o que é muito comum, você pode achar que tal enquadramento que você estava pensando funciona, ou que tal intensidade de emoção funciona, mas aí chega na hora e não vai funcionar, e aí você já está na mesa de edição e você vai ter que trabalhar com o que você tem, porque, ainda mais trabalhando com os orçamentos de cinema brasileiro que a gente trabalha, você não vai ter a opção de refazer, e eu acho que, principalmente no caso de cinema de animação, é uma das coisas que eu amo mais no cinema de animação, é essa possibilidade que a gente tem de testar muitas vezes o filme, e tudo que não estiver funcionando do filme, já dá para você mudar ali na hora que você está fazendo, dá para você prever todo o seu filme antes dele estar pronto, e ele nunca vai estar pronto enquanto você não achar que ele está, assim, porque é isso, se por acaso uma cena animada não estiver funcionando, você pode ainda, não é o ideal, mas você pode refazer essa cena, e você não depende, por exemplo, de, aqui é um exemplo bem, bem, geral, assim, mas, por exemplo, se você tem uma cena que você tem que, a Fernanda Montenegro tem que entrar no mar num dia frio, você vai gravar essa cena uma vez, se você tiver que regravar essa cena, meu irmão, vai ser problema, eu vou te contar, porque você não joga a Fernanda Montenegro duas vezes no mar, então, é isso, né, quando você foi, alguém tem que falar? E aí, Tiago, a Michele Giovanotti fez uma pergunta aqui, qual o tempo limite para um bom curta-metragem? Quando você diz tempo limite, você quer dizer de duração do curta ou tempo limite de produção do curta? Acho que é de duração, né? Acredito que seja de duração também. Tá. Olha, a gente, Michele. Ó, se a gente for falar tecnicamente, um curta-metragem ele tem no máximo 28 minutos, tá, que é o tempo que a gente calcula mais ou menos o tempo de um programa de TV com intervalo, né? Tô sendo bem enfático aqui, mas eu acho que pode ser que aconteça de ter sessões. Varia muito dos festivais, então depende também, você tá fazendo seu filme pra televisão, você tá fazendo seu filme pra festivais. Festivais, tem filmes até 15 minutos, tem festivais que aceitam filmes até 30 minutos, não vejo quase festivais que aceitam cortar as metragens com mais de 30 minutos, né? Eu particularmente gosto de curtas-metragens curtos, então de até 15 minutos, assim, sabe? Mas a ficção costuma ter filmes um pouco maiores, de até 19, 20 minutos. 25 minutos pra ficção eu acho muito tempo, particularmente, pode me jogar na fogueira quem for contra, mas eu particularmente acho muito tempo pra um curta-metragem. eu acho que daí já começa a entrar no campo do média-metragem, sabe? Já é meio que muito tempo. Pra documentário, curta-metragem de documentário, eu já acho mais razoável assim, ter mais de 20 minutos, porque você demora mais tempo ali, às vezes, pra desenvolver uma boa pesquisa, um bom argumento. Mas, eu sei lá, tenho um pouquinho, sou um pouquinho purista do curto, eu gosto da ideia de que o curto é justamente você ter a capacidade de contar a narrativa dentro de um tempo em chute, mas não tem essa obrigatoriedade, eu acho que assim, o que acaba fazendo a obrigatoriedade da minutagem são os festivais. Se você fizer um filme de 34 minutos, por exemplo, a chance de você não conseguir ser selecionado pra muitos festivais é enorme, né? Então, você tem que, tem que, tem que pensar qual que é o seu objetivo final pra esse filme, né? Então, assim, quando você tá ali nos 34, é melhor você já assumir o média-metragem do que você, ou você edita pra ele ficar um curta, ou você já passa e vai pra um média-metragem, sabe? Assim como, por exemplo, se você tiver um material de 55 minutos, às vezes, vale mais a pena você já pegar e dar mais uns 20 minutos pra ele e tentar já jogar pro campo do longa-metragem do que você também ficar no média-metragem. O média-metragem é um formato muito complexo, assim, de distribuição, sabe? Ele é muito pra televisão, mas também, né, não é todo tipo de filme que consegue ali na distribuição de televisão, então, sei lá, você tem que, acho que isso é um pensamento, a duração tem a ver muito com o pensamento estratégico do que você vai fazer com o seu filme depois, sabe? Por exemplo, o filme anterior que eu produzi, que é o Sando, ele é um filme de sete minutos. Eu gosto, gostei, e achei que foi ótimo pra gente ter feito um filme de sete minutos, primeiro porque eu acho que a narrativa dele era muito densa e ele, sendo mais curto, foi interessante pra ele também não começar a ficar muito pesado, muito longo de assistir, e também ia ser o meu primeiro filme como diretor, então, eu até brinco, se você está num festival, a pessoa gostou do seu filme, mas gostou de vários outros filmes, só que se o filme tem 24 minutos, geralmente a sessão de um festival, inclusive aqui as sessões do Festival de Vitória, eu acho que chega até duas horas, não sei, mas por aí, mas geralmente tem uma hora, você vai pensar assim, bom, se eu tenho um filme de 24 minutos, esse filme vai ocupar metade da minha sessão, ou seja, vai ocupar o espaço que eu poderia estar colocando dois filmes, então, esse filme vai ter que ser muito bom, pra eu querer ocupar metade da sessão com ele, eu vou ter que gostar bastante desse filme como jurado, como curador, né, se o filme tem sete minutos como o meu filme anterior tinha, na dúvida, são só sete minutos, eu encaixo ele em alguma sessão, sabe, então, também você pode se beneficiar de ter um filme de curta duração, sabe, e eu, realmente, assim, a gente conseguiu mais de cem seleções em festivais, assim, lógico, tem a ver com muitas coisas da qualidade do filme, do que as curadorias dos festivais achavam relevante se discutir tudo, mas também acho que a duração do filme é uma coisa que ajuda bastante naquela escolha, vou citando de novo a Márcia, naquela escolha de sofrer entre um filme e outro, sabe, bom, aí então, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que eu estou pegando o sonho, ó, estou com duração desse comentário, né, daqui da Etienne, você está vendo aí na sua tela, né, sim, o Etienne falou, estou pensando no que você falou sobre sonho, estou lendo Jung, então estou muito nessa pilha de simbologia e realmente acho super válida a analogia, e acho que ser mais curto torna mais dinâmico e mais marcante. Pois é, obrigado, Tio, é, pois é, eu também acho, eu acho que o curta é um bom, é uma boa escola que você tem de contação de histórias, sabe, você aprende a resumir, aprende a, a questão do dinamismo mesmo, acho que é muito legal ter esse exercício, sabe, e eu acho que diferente, né, o longa tem sua especificidade, que justamente você tem mais tempo para desenvolver algumas questões, mas o curta tem justamente isso, né, ele tem essa coisa do dinamismo, do desafio de você ser mais conciso, de você ter profundidade dentro de um tempo menor, né, então eu acho que que é legal, assim, você, uma das coisas que eu acho que, particularmente para mim, eu acho terrível quando eu assisto um curta-metragem, é sentir que aquele curta-metragem queria ser um longa, mas não deu, sabe, eu acho que assim, não é, o curta não é um passo para o longa, o curta é um curta, ele é uma obra em si, então ele é uma obra pensada para a duração que ela tem que ter, para a escrita que ela tem que ter, para o desenvolvimento que ela tem que ter naquele tempo, o curta ser a frustração de uma pessoa que queria fazer um longa, mas não teve orçamento, não teve estrutura para fazer, fica nítido depois, você consegue ver isso no filme, sabe, então eu acho que assim, se você está se propondo a fazer um curta-metragem, faça um curta-metragem com o que ele tem, com o que a linguagem permite, com todas as coisas que são positivas dele, assim, sabe, eu, sei lá, acho que isso fica nítido. Bom, aqui voltando então na nossa organograma aqui, deixa eu ver se tem uma conversão, ah, Jana, obrigado, pelo SIR, o pessoal aqui falando do SIR, depois eu vou voltar, vou falar um pouquinho mais sobre o SIR também, bom, aí, beleza, a gente estava ali naquela fase, fez ali um storyboard, desenhou o filme, começou a olhar o filme mais com, estruturado, tudo, acho que é uma coisa legal, aí a gente vai começar a pensar o seguinte, como que a gente vai bancar esse filme, essa é, aí é o problema mesmo do Brasil, aí é o problema da produção no geral, que é as fontes de financiamento, como que você vai conseguir financiar seu filme, basicamente, os caminhos hoje são editais, públicos, ou vaquinhas virtuais, esses, esses crowdfundings, e também você tem ali a possibilidade de patrocínios privados, de empresas, que eu acho que é o lugar mais difícil de se conseguir, mas às vezes se você tem algum contrato, alguma coisa com empresas, tudo isso aí também pode ser uma fonte de financiamento possível, mas basicamente, dentro do ringue geral aí das pessoas de produção no Brasil, a gente vai pelo caminho do edital ou do caminho do financiamento coletivo, e para isso, então, que se desenvolve o famoso edital, que principalmente nesses últimos tempos, agora, o pessoal está fazendo edital assim, à torta à direita, porque o governo resolveu abrir aquele apoio super tardio da Lei Aldir Blanc, e soltou um milhão de editais ao mesmo tempo, em que todas as prefeituras estavam abrindo editais, os estados estavam abrindo editais, tudo, e que é esse bendito edital que as pessoas têm tanta dificuldade, e que é uma parte essencial no Brasil para que você consiga fazer filmes, tanto no financiamento coletivo quanto no edital público, a gente meio que tem que fazer esse projeto, é meio que um caminho que todos vão ter que seguir, e eu particularmente acho bom que a gente tenha que fazer um edital, eu não acho ruim, eu acho que o edital não deveria ser tão competitivo quanto ele é, você não deveria ter que concorrer 600 projetos para 12 vagas, eu deveria ter muito mais dinheiro disponibilizado para que muitas mais pessoas pudessem fazer, então eu não acho que ele deveria ser tão concorrido, mas eu acho importante sim que a gente passe por esse processo de fazer um projeto, por quê? porque eu realmente sou um fã incondicional de pré-produção, eu amo pré-produção, e eu acho que o desenvolvimento de um projeto para um edital é um ótimo jeito de você construir uma bela pré-produção do seu filme, sabe? Então o que basicamente todo o edital vai pedir? aqui eu fiz em linhas gerais, mas isso é basicamente que todos os editais vão pedir. Logline, logline é como você define o seu filme em um tweet, você tem uma frase para falar o seu filme inteiro, e é uma frase só, então nessa frase com sei lá quantos caracteres, você tem que resumir o seu filme, tá? Logline é um negócio que a gente não ouve muito no Brasil, é muito, muito, muito comum no exterior, mas aqui no Brasil é um pouco menos, e é muito importante, porque assim, um produtor, uma pessoa que vai financiar o seu filme, ou que vai trabalhar com você para conseguir o financiamento do seu filme, muitas vezes ele recebe 850 mil projetos, ou assim, sabe? E ele não vai parar para ler todos os projetos, pode ser que o produtor seja seu amigo, pode ser que o produtor já seja conhecido e tudo, é outra história, mas estou falando num nível mais profissional, assim, você vai atrás de um produtor que realmente tem uma produtora consolidada, que já tenha feito muitos projetos, e aí você quer que ele olhe para o seu projeto e que ele escolha o seu projeto para ser produzido, né? Essa parceria do diretor com, da pessoa da direção com uma pessoa de produção é essencial, assim, muitas vezes é isso que vai viabilizar o seu filme, né? Então, ele não vai parar para ler todo o seu projeto, muitas vezes, ele não vai parar para ler as 15 páginas de roteiro que você fez, ela vai ler a logline e vai ser comprada por essa logline. Se essa logline bater, né, nessa pessoa, aí ela vai falar, nossa, acho que aqui tem alguma coisa. Aí ela vai para a outra parte, que é a sinopse. A sinopse é uma logline desenvolvida em até um parágrafo, vamos falar aí umas 10 linhas no máximo de texto. Ali você já vai poder escrever um pouquinho mais sobre o todo da sua história, né? Você já vai poder ali evidenciar o conflito um pouco melhor, fazer, às vezes, marcar ali o ponto de virada da sua história nessa sinopse, né? E essa sinopse, aí, é muito fundamental, porque depois da logline é onde realmente você vai ganhar qualquer pessoa. E isso eu estou falando da produção, mas eu também posso estar falando do jurado de um edital. Vamos supor, né? Até outro dia eu estava vendo um post de um crítico de cinema falando sobre a estruturação dos editais, né? Infelizmente, assim, a gente não vive num mundo justo e não é um mundo como deveria ser essas seleções de editais, né? Então, vamos supor, eles dão 30 dias de prazo para um jurado ver todos os projetos de um edital. geralmente, por exemplo, um prêmio estímulo de São Paulo recebeu 600 e 700 projetos, né? 700 projetos para você ter uma leitura minuciosa de cada um, você leva no mínimo, no mínimo, uns 40 minutos, assim, para ler ele com tranquilidade inteiro, né? Se você fizer todo o cálculo lá, tudo, não sei o quê, vai dar mais ou menos que você vai, que um jurado teria que trabalhar umas 15 a 17 horas por dia durante esses 30 dias sem folga para conseguir analisar todos os projetos. Realmente, vocês acreditam que um jurado está trabalhando 17 horas por dia durante todos os dias, desde o dia que ele recebe os projetos até o dia que ele vai entregar o resultado final? Eu não acredito. Eu não acredito que muitos jurados vão ler o seu projeto até uma determinada parte. Se ele sentir naquela determinada parte que não está rolando mesmo, que não é interessante ou não tem nada a ver com aquilo que ele acredita que vai ser interessante de selecionar, ele não vai terminar de ler. Muitas vezes, ele não vai ler o seu roteiro, sabe? Não sou eu que criei o mundo, gente, nem eu acredito que o mundo é justo da forma que é. Estou falando as coisas como eu vejo que elas são, tá? Então, você saber escrever uma boa logline, você saber escrever uma boa sinopse, pode ser o definidor entre a seleção ou não do seu projeto, sabe? Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa, porque agora eu fui polêmico. Aí, depois que você escreveu a sinopse, você vai escrever o argumento, o argumento que já poderia estar escrito ali, dentro daquele desenvolvimento que eu tinha falado para vocês, então, a história de forma literária, depois o roteiro, a história de forma imagética, a justificativa ou relevância, que é realmente quando você vai defender o seu projeto, então, você vai colocar ali por que o seu projeto tem que ser realizado. E o motivo não é porque eu gosto, é porque eu acho que ele é bonito, tá bom? Se você acha que ele é bonito, ótimo, ainda bem por isso que você está aqui. Mas por que você acha que o governo federal, o governo estadual, a entidade privada tem que dar o dinheiro para o seu projeto? Qual que é a relevância que ele vai ter? E quando se fala de relevância, é uma relevância que ultrapassa você e a obra. É uma relevância de como a sua obra vai conversar com a humanidade, vai conversar com a sociedade, como de alguma forma essa sua obra vai causar um impacto no seu entorno. É ali que é essa justificativa e relevância que o artista sai da caixa dele, sabe? Porque tem muito esse papo de arte pela arte, tudo, ótimo, arte pela arte é lindo, mas quando você está tentando um edital, quando você está tentando uma verba pública, é aquilo que eu estava falando para vocês de ter o entendimento de qual é a função final da sua obra, sabe? Então, se você está tentando um edital do governo federal, do governo estadual, eles têm linhas, eles têm objetivos sociais, eles têm planos para a sociedade. Então, esse dinheiro vai ser dado para projetos que também espelhem esse tipo de preocupação. E se eles sentirem que o seu projeto é muito fechado em si mesmo, ele perde a relevância, de ser feito, entendeu? Em comparação, porque é sempre um comparativo, você está disputando afinal vagas com outros projetos, então, em comparação a outro projeto que conseguia apresentar uma relevância maior. Então, infelizmente, não são todas as ideias que são ideias feitas para editais. Não é todo tipo de gênero de filme que vai ser selecionado por um edital público. E por isso que é muito importante aquele momento do desenvolvimento, você saber qual a ideia que você vai desenvolver para qual determinado objetivo você tem. Então, assim, ah, eu quero fazer um projeto para o edital do estado de São Paulo. Então, qual a ideia que eu acho que tem mais potencial de ganhar esse edital? E, infelizmente, não é a ideia que você quer. É a ideia que tem mais a ver com o que vai ganhar. Senão, você não vai conseguir essa verba. Entendeu? O bom de, às vezes, você ter, você ser o criador, mas ter um produtor que olhe para seu projeto é isso. Porque produtores, geralmente, são mais racionais técnicos. Eles vão olhar para, além do sonho, além da vontade, além do desejo de desenvolvimento, o que praticamente é possível. Então, ele vai olhar para a sua ideia e falar, olha, lindo, está ótimo, gostei do seu texto, mas tem zero chance de ganhar o edital público. A gente pode tentar ir por essa linha, pode tentar ir por a outra linha e tudo. E a outra forma de financiamento que é o financiamento coletivo, que daí é muito mais aberto, porque daí você não depende ali do aval de um corpo de júri que tem determinadas linhas de raciocínio. Você depende muito mais da sua rede, dos apoios dos seus amigos, dos apoios de pessoas que vão acreditar naquilo que você está fazendo. E aí, financiamento coletivo é muito mais possível de você conseguir desenvolver histórias que não tenham necessariamente um cunho social, político e tudo. Bom, a então justificativa relevância vem nesse ponto, você realmente virar para o júri e dizer, a minha ideia é a melhor que vocês podem selecionar agora para me dar essa verba pública. desenvolvimento visual de direção é basicamente quando o diretor vai colocar tudo aquilo que eu tinha falado dos sonhos, das referências visuais que ele tem, tudo, colocar realmente dentro de um documento, seja escrito, seja imagens, mas que ele vai começar a contar descritivamente aquele sonho que ele teve em palavras. Ah, mas isso não é roteiro? Não, isso não é roteiro. Roteiro é a história em imagens. O desenvolvimento visual é a estética do filme, a ambientação do filme em palavras. Assim, ela não tem a ver com a sequência narrativa necessariamente, mas, por exemplo, com o universo visual que vai ter. Então, vamos supor, que o filme tem uma referência dos filmes de cinema mudo, como o gabinete do Doutor Caligari, em que a gente vai trabalhar muito essa luz dura, então, estou falando de fotografia, com uma direção de arte que traga elementos góticos e meio que surrealistas, que lembrem pinturas de, sei lá, de pensão de pintura que agora não me vê nenhum, mas com pintura de não sei quem e que tenha uma atuação que lembre o cinema mudo, atrizes como, sei lá, Buster Keaton, como ator como Buster Keaton, como George Chaplin, então, esse é o desenvolvimento visual do filme. É quando eu vou criar, para além da narrativa, eu vou criar na cabeça do jurado ou de quem estiver lendo, toda a ambiência desse filme. Ela fala, ah, então, nossa, eu estou vendo toda essa história que ele escreveu, agora que vai ser um negócio meio nosferato, assim, ele vai andar no meio daquele ambiente meio que sombrio e vai estar tudo meio que escuro, num preto e branco, e ele vai estar... Então, todos esses elementos são o desenvolvimento visual plano de direção. Passa de referência, que é uma coisa linda de se fazer, é uma coisa super necessária, que é quando você vai fazer aquela busca no Google por todos os tipos de imagem, tudo que te lembre de cores que você quer no seu filme, de referência de outros filmes, de referência de cenas, referência de figurinos, de fotografia, tudo, tudo, tudo que você quiser que seja o seu filme. E aí você monta uma pasta com tudo isso. Essa pasta é tão importante, tão linda, porque todo momento você vai conseguir conversar de uma forma mais concreta com a sua equipe. Então, quanto mais você trouxer isso, mais a direção de arte vai conseguir trabalhar, mais a fotografia também, a figurinha, sabe? Porque eles vão conseguir saber o que você quer de verdade, sabe? E aí você tem menos frustrações no caminho. Tudo isso que eu estou falando de pré-produção, gente, é preventivo de frustrações, tá? É para você realmente conseguir fazer aquele tempo que você quer. E, importantíssimo, cronograma, né? Então, é realmente você planificar de uma forma realista quanto tempo você vai levar para fazer esse filme, tá? Tanto o tempo de pesquisa, de pré-produção, de produção, de pós-produção, né? É o tempo. E eu já trabalhei, né? Tive um filme anterior ao Sambro, em que foi um caos de cronograma, né? Que realmente era um filme que estava... Aqui, ó, vou só aproveitar o gancho que teve uma pergunta aqui, só porque eu estou já terminando essa coisa. Você incentiva a refazer um projeto não aceito em edifaz ou partir para um projeto novo? Olha, é difícil falar isso claramente, né? Eu acho que depende do projeto. Eu acho que, assim, você tem que ter um pouco, tem que ser um pouco realista, assim, sabe? Olha para o seu projeto, pensa se esse projeto vai ter um interesse público, e quando eu falo público, eu falo estatal, federal, né? Tem um interesse social mesmo nesse seu projeto? Ele vai atingir o público de alguma forma? Então, sei lá, você quer fazer um filme sobre um serial killer da série elétrica que vai entrar numa escola e matar todo mundo, e aí no final, porque você quer fazer um filme de terror que lembre Halloween, não sei o quê, blá blá blá, é lindo, é um filme de gênero, né? Só que, infelizmente, devido à grande concorrência que a gente tem, devido às grandes urgências sociais que a gente tem, no país, e no audiovisual, é muito difícil que um filme assim seja competitivo num edital público, sabe? Então, às vezes, o projeto que você tem não é, ele não é um projeto ruim, ele só não se enquadra naquilo que um edital público espera. Então, às vezes, é bom ter esse discernimento e ser meio frio com o seu projeto, sabe? eu tenho, sei lá, um escopo de um milhão de ideias que eu gostaria de gravar, mas quando eu penso em montar um edital, né, e, assim, modéstia à parte, assim, eu sou uma pessoa que trabalha com cinema de animação, eu faço filmes em animação, só que eu não sei animar, eu sou um caso particular de pessoa que não anima, mas que só faz filmes de animação. Então, eu não sei desenhar, por exemplo, né, quer dizer, todo mundo sabe desenhar, eu não sei desenhar de forma que, né, que seja, que eu, que me agrade ou que agrade as pessoas, né, mas, então, eu não me coloco nesse lugar. Mas, o meu talento específico é edital, eu sou uma pessoa que sabe escrever edital, assim, sabe? E sabe, principalmente, olhar para um projeto e ver se esse projeto é um projeto de edital ou não. Ter esse olhar frio sobre a coisa aumenta muito a chance de sucesso do seu projeto depois de ser selecionado, sabe? Então, essa resposta que me vai dar é você mesmo, sabe? Você tem que olhar para o seu projeto ou mostrar para outras pessoas, mostrar para pessoas que já tenham alguma vivência com edital e tudo, né, e falar, olha, sinceramente, você acha que esse projeto tem chance de ganhar um edital ou não? Me fala. Ou como eu posso desenvolver melhor esse projeto para que ele tenha a chance de ganhar esse edital? Então, é uma coisa que realmente é só o seu projeto e você que vão responder. Não tem uma resposta geral. e aí, bom, cronograma e orçamento, né? Então, por exemplo, eu estava falando do meu projeto anterior, né, que foi um caos, assim. Ele era um projeto extremamente autoral de uma pessoa que é excelente, ela ser um dos melhores profissionais do país em animação, mas que é completamente caótica em relação à estruturação de produção, assim, pelo menos nesse projeto, sabe? Então, um projeto que era previsto para durar até dois anos passou a durar quatro anos. Isso não se faz, tá, gente? Isso é o passo para o desastre, assim, né? Então, eu acho legal que tem uma uma produtora, uma vez eu estava vendo uma masterclass de uma produtora que trabalha em várias longas do Wes Anderson de animação e tudo, né? Principalmente quando você trabalha em animação, né? Em todos os filmes isso acontece, mas principalmente em animação, a produção, uma ótima metáfora que ela trouxe é como você está naquele cruzeiro, é como você está dentro do Titanic, assim. A função da produção no seu filme é cheirar o iceberg, porque no momento em que você avistar o iceberg, você já não tem mais como desviar e o seu anávio vai afundar. Então, quando a gente faz uma boa pré-produção, por isso que vocês vão me ver falando tanto de pré-produção, nessa massa que a gente já está completando uma hora e eu ainda não saio da pré-produção, é porque você tem que cheirar o seu iceberg, entendeu? Porque se você olhar para ele, ele vai afundar o seu navio e esse afundar é afundar um Titanic muitas vezes, sabe? Você leva sonhos embora, você leva o projeto inteiro embora, todo um orçamento, você pode ficar comprometido com algumas questões de editais públicos que depois você vai ter muitos problemas, você pode não conseguir mais captar dinheiro porque você não conseguiu terminar o seu projeto. Então, no caso, aconteceu exatamente isso, foi uma pessoa que gastou todo o dinheiro do projeto, teve que gastar dinheiro do bolso, a sorte era que tinha dinheiro do bolso, que perdeu toda a equipe no meio do caminho, teve que reestruturar pessoas, estressou todo mundo em volta dela para que isso se estendesse o tempo que teve que se estender. Então, é uma coisa que eu não acredito nesse tipo de produção, eu não trabalho em produções assim, os meus filmes são feitos sempre pensando muito bem cada etapa que ele tem que ter, quanto tempo leva, respeitando cronogramas, eu acho que é muito, é uma coisa muito datada, essa coisa do artista, ai, artista complexado, que tem muitas crises emocionais e daí ele leva isso tudo para os filmes e tudo, e aí o filme vira aquele caos, o filme não dá para ser caos, o filme é uma, você quer ter caos? Tem enquanto você está escrevendo ele, enquanto você está fazendo o roteiro, enquanto você está fazendo o storyboard dele, que são etapas baratas que envolvem pouca gente. No momento em que você começa a envolver toda a equipe, que você começa a produção do seu filme, não dá mais para você ser caótico, você tem que se organizar, você tem que respeitar, você tem que saber que se um produtor pensou no seu projeto para ele ter determinado tempo, ele tem que ter determinado tempo, você tem que aprender a trabalhar dentro desse tempo, ou você tem que aprender a pedir mais tempo, mas sempre colocando, estruturando bem como isso vai se dar e quais as consequências que isso vai ter, tanto em relação ao orçamento, a prazos e tudo. Então, cronograma e orçamento são coisas muito legais, são coisas muito fundamentais, não só do produtor, porque às vezes também tem essa coisa da direção querer se tornar uma pessoa muito artística e querer se descolar da realidade da produção, achando que é só aquela pessoa da produção que vai ser a responsável por essas partes burocráticas. Não, um bom diretor tem que ter a noção exata do seu filme, a noção do seu orçamento, a noção do seu planograma, a responsabilidade com toda a equipe que está trabalhando no seu filme, é muito inconsequente você ficar saindo fazendo as coisas só por suas ambições artísticas, não é o tipo de produção que eu acredito. Lógico que tudo que eu estou dizendo aqui vocês podem colocar um ondão na frente, lógico que tem vezes que o resultado compensa, no caso do filme interior que eu fiz, compensou muito, o resultado foi lindo e tudo, mas não é uma produção que eu entraria de novo, por exemplo, não é o tipo de pessoa que eu trabalho de novo, porque não é o tipo de produção que eu acredito. Então, eu acho que isso também são coisas que a gente vai definindo na nossa carreira, que ele vai entender melhor qual é o ambiente que você quer trabalhar. bom, feito isso, então, você tem basicamente seu edital. Alguém? Ah, é, isso que eu vou aproveitar o gancho do Etienne, é um trabalho como qualquer outro, esse tipo de lógica até alimenta a lógica de que o que a gente faz não é trabalho de verdade. Pois é, não é porque você está produzindo arte que deixa de ser um trabalho, entendeu? E como todo trabalho ele tem as suas, as suas metas, ele tem as suas, seus objetivos, seus orçamentos, ele tem que estar ali encadrado em tudo isso, né? Bom, eu vou dar um corre aqui porque eu já percebi que já são duas e quinze, já, e eu nem saí ainda de coisa, mas o resto vai ser rapidinho. Bom, storyboard e animatique, então, eu já falei, se vocês não tiverem feito antes, faz depois que conseguir o orçamento, né? Essa etapa de desenvolver ali seu filme visualmente nos bordes. Um exemplo que foi muito legal também para quem não sabe desenhar, o Amelie Polan, por exemplo, o diretor pegou o diretor de fotografia com uma câmera bem amadora mesmo, de celular, e ele fez todas as cenas do filme junto com o diretor de fotografia, os dois atuando, sabe? E ele ficava tirando fotos de mais ou menos como ele imaginava o plano, fazia uns vídeos de como ele imaginava o movimento de câmera, e assim ele, e o diretor de fotografia, porque o Amelie Polan é um filme extremamente de direção de fotografia, né? Eles conseguiram olhar juntos esse filme, filmando o filme com uma câmera, sem os atores, eles dois conseguiram conversar, editaram esse material, viram se esse material funcionava, e eu acho isso genial, porque é isso, você consegue antecipar muitas questões que estão funcionando ou não no seu público. Bom, formação de equipe, né? Aí, a partir do momento, então, você ganhou o edital, você começou a ter dinheiro para pagar as pessoas, você já fez todo o seu cálculo de orçamento e tudo, aí você começa realmente a formalizar a equipe, chamar ali diretor de arte, pessoa de direção de arte, pessoa de direção de fotografia, pessoa de figurinos, de tudo, né? Você começa realmente, e aí cada área também começa a montar a sua equipe, né? Então, a pessoa da direção de arte vai chamar quem ela quer trabalhar, mesma coisa em todas as áreas, né? aí começa uma reunião de decupagem, que é quando você realmente, agora, você tem toda essa equipe em volta de você, e aí vocês vão, de novo, ler o roteiro, só que agora, com o que cada um vai trazer, que desenvolveu da sua própria pesquisa. Então, o diretor de arte vai trazer todas as referências que essa pessoa tem, e que ela pensou em cima do que a pessoa da direção falou, ela vai falar, ah, eu pensei que a gente pode construir esse set, que a gente pode chamar a pessoa de figurino tal, que a gente pode fazer todos esses figurinos bordados à mão por freiras carmelitas do Tibete, e aí você vai fazendo milhões de planos e toda fotografia, todo mundo, a fotografia fala, eu vou usar 15 fresnés, vou usar, sei lá, quantos HMI, sei lá, vai ter, tipo, essa parte aqui, eu quero fazer a reprodução do sol do Japão quando ele nasce, sei lá, vai pôr todas as coisas ideais, aí também vai vir, né, a direção vai trazer, ah, eu quero, tipo, a Meryl Streep com o Jack Nicholson, quero também que a Julia Roberts faça uma ponta, sei lá, no meu curto e tudo, você vai pondo todas as coisas lá nessa reunião de decupagem, né, a produção vai só anotando e falando e já pondo os riscos de tudo que é impossível, que não vai estar certo, né, então, ah, você disse Meryl Streep, mas aqui eu pensei que podia ser a Maria daquele grupo de teatro aqui do Barro, né, o que você acha que pode ser, né, e a, sei lá, esse fresnel aí não dá pra gente filmar de dia, né, quando nasceu o sol mesmo, em vez de usar essa luz, né, a direção de arte, ah, você falou construir, mas eu lembrei que tem uma casa lá em Pirapora que dá pra usar, que é quase igual a essa coisa que você quer construir, aí a produção vai tentar, né, entender dentro do orçamento, porque daí realmente a produção está ali mais no pé no chão do orçamento, e vai tentar entender nessa reunião de decupagem, né, que todo mundo vai por os sonhos que querem fazer, vai ver o que é possível, e aí a partir do momento em que isso for feito, se você tem alguma pergunta, a partir do momento em que isso tudo for feito, você vai fazer, aí a produção vai fazer esse cronograma e orçamento final, né, então esse orçamento daí já vai ser pegando tudo que a direção de arte falou, a direção de fotografia e tudo, pegar toda aquela lista que eles pediram e vai começar a orçar mesmo claramente, né, ver quanto custa para filmar em tal lugar, quanto custa diário de filmagem, quanto custa para alugar tal figurino, para fazer tal figurino, para alugar os equipamentos de luz, todas essas coisas, aí vai ser tipo, realmente pegar a lista de cada um, ligar para cada um, tentar fechar o elenco, falar com o elenco, olha, eu tenho tanto de cachê, tenho tanto, as filmagens vão ser de tal a tal, você tem essa data, a produção vai começar a realmente planificar tudo isso, claramente, e aí vai fazer esse orçamento e o cronograma final, e aí vai colocar quando vai ser melhor para gravar, quanto tempo vai ter para gravar, quantas diárias vão ser necessárias, se tal cena vai precisar de dois dias ou um dia só, vai começar realmente a entender o filme na realidade dele, na estruturação da realidade dele, e essa parte é muito fundamental, e é uma das coisas mais importantes da produção, é uma produção que saiba fazer muito bem isso, porque quanto mais realista ela for, quanto mais ela conseguir planificar, menos imprevistos vão acontecer, que imprevistos sempre vão acontecer, ainda mais quando você tiver um set de filmagem, mas isso faz com que você tenha menos imprevistos possível. Aí depois disso, contratação de elenco, contratação de toda a equipe, todo o pagamento das coisas, tudo começa a valer, ensaios, ensaios é uma coisa que nos longas-metragens já é uma coisa que é um luxo de ter muito tempo de ensaio, no curta-metragem então é assim algo muito complexo de você conseguir, ainda mais se você estiver trabalhando com um elenco muito famoso, um elenco global, é mais difícil ainda você conseguir ter ensaios, porque você depende de agendas e geralmente você não tem orçamento o bastante para pagar pelo tempo em que a pessoa vai estar só ensaiando, mal e mal, você vai ter o orçamento para pagar as diárias que ela vai trabalhar, então você ter o tempo para pagar um mês, dois meses de ensaio, então muitas vezes o que acontece é você jogar muito junto com os seus atores e tudo e marcar dias durante a semana, alguns dias em que vocês vão fazer o intensivo, em que todo mundo vai fazer um mergulho e tudo e ensaiar. aí aqui no caso de animação acontece muito de você fazer uma pré-trilha, pré-dublagem e um som guia, que é mais ou menos o seguinte, você vai fazer um, vai montar um som porque diferente da ficção, a ficção você grava muito som de referência na hora que você está gravando, por mais que mesmo num filme de ficção a gente geralmente entende que 80% do som de efeito vai ser dublado no final na pós-produção, mesmo num filme de ficção, mas você pelo menos tem uma referência de ambientação, no caso de animação você não tem nada, você está desenhando tudo, então você não tem nada que faça ali a ambientação do seu filme, então aí você pode criar essa pré-trilha em cima do animatique, que você já tem, então você já vai ter o animatique que vai estar meio que delineado as ações, os tempos, então você pode fazer uma pré-trilha, a pré-dublagem que é então você pegar as falas dos seus personagens e usar atores ou não, se no caso você ainda não tiver os atores definidos, você pode fazer com você mesmo, e alguns amigos, você pode fazer uma pré-dublagem do seu filme, que é passar todos os diálogos do filme, interpretando mesmo, fazendo ali uma brincadeira para ver também se já está funcionando as interpretações e tudo, e que isso sirva de um som guia para depois a animação poder trabalhar. Ajuda bastante a animação quando ela tem trilha, e principalmente em dublagem é fundamental, principalmente porque se você for ter lip sync e tudo, aí você precisa realmente de ter essas vozes já pensadas para que a boca dos personagens siga o que vai ser dito ali no seu roteiro. E no caso também, tanto na ficção quanto na animação, você vai precisar de uma produção de uma base, então é o lugar onde a equipe vai poder trabalhar, então toda essa equipe vai ter ali um escritório que ela vai poder ter computadores, ter reuniões e coisas assim que ela vai poder fazer. No caso de animação, muitas vezes você pode pôr os computadores para as pessoas trabalharem quando elas não trabalham remoto, por exemplo, esse filme agora que eu estou fazendo com o Etienne está sendo remoto, ele está trabalhando na casa dele e eu estou trabalhando na minha casa também por razões de pandemia, mas a animação também possibilita isso, que você trabalhe cada um no seu espaço. mas no caso de ficção muitas vezes você precisa, às vezes a base também é o lugar em que pode ser feito os ensaios e tudo, então é também uma das coisas a se pensar na pré-produção. Desenvolvimento de cenários, direção de arte, que é também quando a direção de arte vai produzir tudo, porque muitas vezes a direção de arte precisa de um tempo de pré-produção para conseguir fazer tudo o que é necessário, então, no caso, por exemplo, agora eu estou fazendo um filme em stop motion e para a stop motion, por exemplo, a pré-produção ela se estende por um tempo gigantesco, porque eu tenho que, além de todas essas etapas que eu coloquei para vocês, essa etapa de desenvolvimento de cenário da direção de arte tem que ser feito todos os bonecos da stop motion, todos os cenários e isso leva um tempo enorme de equipe, é um trabalho super artesanal, então, no caso aqui do stop motion vai levar quase nove meses para a produção de tudo isso, então, e também dependendo do filme que você estiver fazendo, se for uma mega produção, a direção de arte vai precisar de muito tempo para desenvolver os cenários ou de uma equipe gigantesca para conseguir fazer tudo isso, isso tudo, essa estruturação é para a produção também, figurinos também, se você vai fazer todos os estudos de época produzidos, as costureiras, todas as pessoas da costura, vão todas ter que trabalhar durante muito tempo, deixa eu ver, tem que ter minha pergunta, bom, e aí, beleza, isso tudo que a gente fez, aí, model sheet, model sheet é uma coisa que é muito comum na animação, que é você desenvolver os seus personagens em várias, a gente fala em visão frontal, de três quartos e perfil, para que pessoas que trabalhem na animação possam ter a referência de como esse personagem é, meio que em presença e assenta, porque muitas vezes a pessoa vai ter que imitar o traço de alguém para que você possa ter uniformidade, como acontece, por exemplo, no filme da Disney, são 300 pessoas trabalhando e você precisa que essa personagem esteja linear em todo o filme, então, você precisa de um model sheet para que todo mundo saiba seguir a referência de como esse personagem é, para que tenha essa uniformidade durante o filme inteiro. E aí, bom, nisso tudo a gente meio que finaliza aí a pré-produção, vocês veem que eu levei uma hora e meia, basicamente, de pré-produção e eu vou levar bem mais rápido. Eu vou desenvolver muito pouco a distribuição, porque vai ter agora uma masterclass de distribuição, hoje ainda, então, vocês podem assistir a masterclass de distribuição. Então, eu vou desenvolver só as partes agora de produção e de pós-produção, rapidamente. Bom, produção, então, é definitivamente o momento em que a gente vai realizar o filme, que é o momento que eu falo para vocês que o taxímetro ligou. Eu achei bem legal naquele masterclass que eu falei da produtora, que ela disse assim, que no caso de animação, a não ser que você tenha três Oscars, você nunca vai mudar o seu animativo. E eu acho isso brilhante, é realmente a ideia da produção que eu acho maravilhosa de seguir. Uma vez que você definiu tudo na pré-produção, e isso pode ser para a ficção também, você já definiu os seus planos, você já definiu todas aquelas etapas que eu falei para vocês, não muda, sabe? Só faz. Faz aquilo que você previu. Então, demore na pré-produção, porque a pré-produção é barata ainda. Na hora que você entra na produção, você ficar tendo ideias, mudando de ideia, trocando coisas e tudo, uma das coisas caóticas da produção que eu falei para vocês que aconteceu é que justamente essa pessoa da direção, ela misturava todas as etapas. Então, ela estava fazendo um pouco de storyboard junto com um pouco de animação, junto com um pouco de finalização de cena, junto com um pouco de estrilha, junto com um pouco... e aí misturava tudo isso, não tinha uma ordem racional, econológica de produção, e isso vira um caos, porque você não sabe em que etapa do filme você está, você está gastando dinheiro com uma determinada etapa que você nem sabe se vai estar pronto, se vai ser usado ou não, enquanto outra, você ainda nem sabe como vai ser o final do filme, aí ninguém sabe de nada, aí fica aquela coisa e não sabe quando vai acabar. Então, assim, caminha para o desastre. Se você define tudo naquela produção, fica bem certinho dela e aí você começa a entrar na produção. E no caso de animação, mais ainda, porque assim, tem que evitar ao máximo, ao máximo possível de ter que refazer uma cena animada. No caso, a animação, ela é feita, em alguns casos, 24 desenhos por cada segundo de filme ou 24 frames de stop motion por segundo de filme, né? Às vezes são 12, às vezes são 8, mas em algumas cenas são 24. E para você ter que refazer uma cena, às vezes, que tenha 30 segundos, você calcula a quantidade de trabalho que é você ter que fazer 24 frames de uma cena que poderia ter sido muito bem prevista quando você ainda ia fazer um animatique que seria feito em, sei lá, 3, 4 quadros por segundo no máximo, né? Então, você quase fez 6 vezes o trabalho que você precisaria ter feito se você tivesse definido isso no animatique mesmo. Então, por isso que é loucura você tentar mudar as coisas depois que você já definiu o animatique, sabe? É horrível, é horrível para a equipe, desgasta todo mundo, gasta dinheiro à toa, e eu acho que assim, o momento que você também começa a ter esse tipo de coisa, você vai perdendo a chance de errar, assim, sabe? Porque o erro é possível. Uma coisa é você errar, outra coisa é você não prever, sabe? É possível, todo mundo erra, pode ter coisas que não vão funcionar e que eventualmente você tem que mudar, mas é eventualmente, não tem que ser a realidade da sua produção. se for, você está fadado ao saco de fracasso, infelizmente. E aí, bom, entrou na produção, tem a parte de animação, que é realmente você trabalhar, né, a cena que antes era poucos quadros para só definir, ali, aproximadamente o movimento, ele passa realmente a ter todo aquele movimento, fluido e tudo, né? Então, aí também a gente trabalha no caso de animação em algumas etapas, né, que é o layout de animação, que é quando o animador vai fazer os quadros que a gente chama quadro-chave, né, que é o quadro do, que marca, né, a pose de um personagem em quadros principais, né, da onde essa pose começa, até onde ela meio que chega, até onde ela chega no final, então você vai fazendo quadro-chave e depois você tem o trabalho do intervalo, da pessoa da intervalação, que é quem vai preencher esses quadros entre os quadros-chave, né, então ela vai construir como o movimento vai chegar no quadro-a-quadro até esses quadros-chave, até formalizar o movimento inteiro de uma cena, né, e o cleanup, que é o momento em que você vai pegar esse rascunho, né, muitas vezes os animadores, eles animam de uma forma extremamente rascunhada, né, tem até o exemplo de um animador do Lilo Stitch, que ele fazia bolas, assim, para fazer o movimento do personagem, que era um personagem meio que circun... que ele era meio em circunferências e ele andava meio circular, assim, e o animador só fazia bolas, assim, o intervalador colocava as bolas no meio e aí vinha o cleanup com o model sheet e colocava esse personagem todo dentro do model, daí você vai ver bonitinho essa personagem uniforme no filme inteiro, né, então esse é o cleanup que a gente chama. Geralmente, né, aqui em Produções Menores a gente não trabalha tanto com cleanup, né, isso é uma coisa muito Disney, assim, equipes maiores, mas é um cargo bem fundamental, essas pessoas têm essa capacidade de imitar qualquer traço e fazer de forma perfeita, assim. E, bom, é isso no caso da animação tradicional em papel que eu estou falando, né, também serve um pouco para a animação digital, né, mas muitas vezes o animador, a pessoa da animação no digital já vai fazer layout em intervalação e tudo, né, mas geralmente mesmo se for a mesma pessoa ela começa fazendo um layout de animação, fecha a cena e aí finaliza as intervalações, né, é sempre bom você ficar passando cada etapa que você está fazendo para a pessoa, para a direção aprovar, né, para que isso não tenha refração e no caso de stop motion é quando você vai fazer animação de personagem mesmo, que aí é foto a foto, você vai pegar seu bonequinho e ficar pondo ele nas poses, né, tem, no caso também em produções maiores também se faz ali os quadros chaves de animação, né, em que você vai pôr o boneco nas poses chaves e depois se funcionar esse movimento você anima o boneco quadro a quadro se movimentando, né. A animação é um trabalho para a gente louca, brincadeira, mas realmente é um trabalho para quem tem muita paciência, né, uma coisa que é muito, muito específica, leva muito tempo, leva um tempo às vezes muito maior do que a filmagem de um filme de ficção, né, é um filme, por exemplo, agora, esse filme que a gente está fazendo, ele tem previsão cair de uns três anos de produção, né, entre desenvolvimento de produção e pós-produção, três anos podendo ser três anos e meio, né, então, para vocês terem noção, geralmente um cortometraje, isso um cortometraje de doze minutos, né, um cortometraje de ficção geralmente leva um ano para ser produzido, né, em todas as etapas, né. Aí, aqui, o Etienne está corroborando com o que eu falei, falando que eu mesmo faço tudo solto no primeiro, depois tinha uma amiga que dizia que meu rascunho é abstrato, trabalho de masoquista. Pois é, então, é isso, o Etienne é um exemplo ótimo, a gente também está nessas de desenvolver uma animação 2D antes do filme e ele vai me passando todas essas etapas, desde o rascunho e até é legal que eu falo com ele assim, não, para mim, pode mandar rascunho porque eu tenho essa capacidade de imaginação, eu consigo entender como que a cena vai ser, não precisa ficar super detalhando agora, porque eu até prefiro porque se a gente fizer no rascunho tem mais chance de mudar sem que você tenha que fazer um retrabalho tão grande, né. Então, a direção também tem que jogar junto nisso, né, de você colocar um pouquinho ali da sua abstração junto com a pessoa que está animando, né. Interessante quando você falou que faz animação sem saber desenhar, animar. Estou começando agora nos curtos, esse brincadeira mas é verdade, Julio Sácer, que eu não entendi se você, eu esqueci porque eu falei que é brincadeira. É interessante quando você falou que faz animação sem saber desenhar animais. Estou começando agora nos curtos e queria fazer animação mas desistir. Como achar um desenhista ou animador? Bom, se você primeiro não tem orçamento, você tem que ter amigos, né, amigues, você tem que ter amigos. então você tem que ter alguém que realmente acredita muito na sua ideia, que acha que você, que é legal e que você peça para ela poder fazer os primeiros desenhos para você. Se você puder separar uma verba, não precisa também ser uma mega verba, você pode pedir uns primeiros desenhos de conceito, alguns desenhos, né, então combina ali uma verba, fala, olha, se você puder fazer uns cinco, dez desenhos só para eu poder ter uma visão geral e poder usar num edital essa visão geral para, do filme, né, muitas vezes a pessoa do desenho gosta muito da sua ideia e ela resolve entrar como parceira, né, e aí você fala, e aí rolando o edital, né, ah, que é trabalho de louco, é trabalho de louco, a animação mas é linda, por isso que a gente faz, assim, mas é coisa de louco mesmo. e aí você tenta jogar junto, né, eu acho que também muito das coisas que eu fui conseguindo na animação foi porque comecei a ter muitos amigos, assim, muitos amigos, né, que trabalham com isso, né, e aí a partir do momento que você começa a trabalhar mais, começa a ter algumas produções, as pessoas começam a acreditar mais em você também, e aí se tornam parceiras e vão trabalhando juntos, né, hoje eu tô num cenário mais confortável, né, eu acho que agora já tá bem mais consolidada a minha carreira como direção de animação, então é mais fácil de achar parceiras, mas no início era isso, assim, às vezes eu trocava, por exemplo, né, como no caso do Kabuki, eu consegui conceitos dele há muito tempo porque o ilustrador que fez os conceitos pra mim, ele tava querendo fazer um edital de HQ, então eu era bom de escrever edital e ele era bom de desenhar, então a gente fez uma troca, eu falei, olha, eu faço o edital pra você, da sua HQ e você faz os conceitos do edital de curta metrática que eu quero fazer, e aí, virou uma troca, ele pagou com o trabalho dele, eu paguei com o meu, e, entendeu, e aí a gente também, você pode ter esse tipo de parceria, né, ou você pode prometer que quando ganhar o edital você pague essa pessoa por aquele trabalho que ela fez naquele momento, né, é tudo uma questão de lábia, de conversa, e de, principalmente, eu acho que um diretor, uma pessoa de direção que tá começando, ela tem que ter, ela tem que gostar tanto, sonhar tanto com o projeto que ela tá fazendo, que ela tem que cativar as pessoas que estão no entorno dela de que aquele sonho é verdadeiro, sabe, quando eu produzi o Sangro, o Sangro foi um filme de baixíssimo orçamento pra uma animação, né, ele custou 40 mil de um edital que a gente ganhou, pra pagar pra um animador, pra todo mundo que participou dessa equipe, eu gastaria pelo menos o triplo desse orçamento, sabe, mas conseguir ter a conversa e falar pras pessoas o que que poderia ser o filme que valeria para investir, que valeria para montar com coração, com amor e tudo, blá blá blá, e rolou, deu certo, eles participaram, a gente conseguiu fazer o filme, o filme ficou lindo, no final, né, acabou que todo mundo se beneficiou muito da carreira que o Sangro teve, de todas as... naquilo que eu tava falando, naquele projeto que eu tinha trazido e que acreditavam que aquilo valia a pena investir o tempo da vida delas pra isso, então acho que muito disso vem da sua... da sua capacidade de fazer o coletivo sonhar também, sabe, junto. E a arte tem esse privilégio, né, as pessoas querem trabalhar com a arte, elas querem fazer coisas legais, então é legal que a gente possa envolver as pessoas nisso, porque a realidade do audiovisual, do trabalho audiovisual, pra pagar as contas é muito maçante, de você trabalhar com publicidade, com coisas assim, são muito chatas, assim. Então, quando tem um projeto que traz vida, que traz sonho, que traz política, que traz mudança social, e tudo, as pessoas querem se envolver, elas querem inspirar isso também, sabe, então eu acho que é legal pra você saber brincar e envolver todas as pessoas nisso. se tem mais alguma coisa que você também falou. Entendi, obrigado pela resposta. Bom, e aí no caso de ficção, você tem o período da filmagem, todo o que realmente com a mágica acontece, e ali a loucura da filmagem é, pra mim, o símbolo do taxímetro ligado maior é a filmagem mesmo, porque ali cada segundo é dinheiro que tá indo pelo, tipo, indo, 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 no momento que você abriu a filmagem você já tá perdendo dinheiro, então é um negócio que é muito louco, e eu não gosto de set de filmagens, eu assumo, porque eu detesto viver na criação sob pressão, assim, sabe, e estar ali, pra mim, eu já acordo no set de filmagens achando que eu tô atrasado, sabe, então essa sensação pra mim, pra criar é muito ruim, e a animação eu acho bom porque você tem um tempo, você tem uma paz ali pra criar maior, assim, mas também eu acho que é uma das coisas que muita gente ama, que é muitas coisas que as pessoas são apaixonadas em filmagem é justamente essa adrenalina, né, e assim, né, essa seria, então, a produção em si, que é você conseguir, né, transformar tudo aquilo que foi desenvolvido naquele momento no registro imagético digital, né, ou película, né, mas no registro imagético final, que vai sair dali com material bruto, né, em que você vai ter o seu filme mesmo impresso, né, ele vai estar concretizado em imagens ali, né, seja em animação, filmagem, ou, né, seja em desenhos, animação, fotográfica, tudo. Bom, aí vem a fase de pós-produção, e a pós-produção, gente, é a parte que é sempre esquecida no churrasco, né, e é uma tristeza isso no Brasil e nas produções em geral, porque as pessoas esquecem da pós-produção, e a pós-produção é fundamental para o filme, é fundamental para o filme, não deixem, não joguem tudo na produção e esqueçam na pós-produção, tá, porque muita coisa que não der certo no seu filme durante a produção você pode corrigir na pós-produção, é o momento em que você meio que vai profissionalizar muito aquele seu filme, né, então, por exemplo, né, o seu filme pode ser, por exemplo, um documentário com imagens que não são tão boas, assim, pode ser imagens de arquivo, de VHS, sei lá, imagens que são até meio desgastadas, assim, mas se você tiver uma boa edição de som, uma boa edição, assim, você engana muito bem, você transforma isso num filme super profissional, sabe, você pode ter atores que não estão funcionando tão bem, mas que na edição você consegue montar e fazer com que a cena funcione, porque você coloca ali uma brilha, você põe um efeito sonoro, você corta um momento que a pessoa não estava atuando tão bem e joga para outra pessoa atuando, você pode colocar só a voz da pessoa porque o rosto dela estava estranho e põe uma imagem da paisagem enquanto ela fala, a edição é um momento da mágica ali que você pode, que realmente você vai pegar todo esse material bruto e você vai construir a narrativa do seu filme de uma forma linear, de uma forma filmica mesmo, né, e olha, a edição tem um poder mágico de salvar o filme, a gente nem bota até o quanto, mas eu já tenho muito filme ruim sem salvo da edição, sabe, e tanto é, e o contrário também, tem problemas que ficam piores por causa da edição, e inclusive acontece muito no cinema americano de ter a versão lançada no cinema e depois eles fazem a versão do diretor, né, o Senhor dos Anéis, por exemplo, tem a versão do Peter Jackson que tem, se o coisa tem nove horas, o Peter Jackson deve ter umas trinta e cinco horas, mas é que ele, aí ele vai pôr tudo aquilo que ele queria colocar e que a produção achou melhor tirar, né, e aí a edição, então, colorização, não esqueçam essa palavra quando vocês forem fazer um filme, né, colorização, marquem isso para a vida de vocês, a colorização é a diferença entre o seu filme ser um registro de festa de aniversário, festa de casamento e um filme profissional, por quê? Porque a gente foi habituado, né, graças a nossa, a gente tem uma indústria, né, audiovisual muito poderosa, né, a gente é um país que tem, para o bem e para o mal, a gente tem uma televisão muito poderosa que é a Globo, que tem um padrão de qualidade, né, um padrão Globo de qualidade, que é um padrão extremamente alto de qualidade de imagem, isso, independente do conteúdo que a Globo produza, isso é inegável, a Globo tem uma qualidade de imagem muito boa, de fotografia, de todos os desenvolvimentos técnicos dela, então nós temos ali uma referência para a gente, a gente assiste tanto do cinema americano quanto do cinema mesmo, e quanto a publicidade, as novelas, tudo, de uma qualidade de imagem muito grande e essa, essa qualidade de imagem também vem muito da colorização, é sempre esse processo de colorização que vai dar esse acabamento profissional no filme, e vai dar essa cara de que o filme é um filme profissional, tá, se você não faz esse processo de colorização, seu filme tem uma cara de amador nítida e quem trabalha tecnicamente no cinema olha para isso de cara, assim, sabe falar, tá, então, investe em colorização ou num curso de colorização para aprender dentro de ferramentas como o Premiere como que você pode melhorar a colorização do seu filme ou realmente guardar uma verba para ter um profissional de colorização fazendo, faz toda a diferença, é tão importante quanto a trilha sonora, edição de som, bancar realmente uma pessoa profissional de colorização. Trilha sonora, edição de som, mixagem de som, qual que é a diferença? Trilha sonora, então, é a música do seu filme e a música do seu filme não é aquele seu amigo que toca na banda da cidade que vai fazer uma música do seu filme, pode ser, mas o profissional de trilha sonora é alguém especializado em escrever uma música narrativa para o seu filme, em que ele vai assistir o seu filme e ele vai ouvir a sonoridade de todas as etapas do seu filme, até quando ela não tem que ter som e todo esse, a gente chama de desenho sonoro, que é você colocar a trilha e entender todo o caminho que ela tem que ter pela narrativa, quando ela acentua, quando ela desaparece, quando ela marca, quando eu... Isso tudo é um profissional específico de trilha sonora de cinema que vai fazer e que tem essa habilidade para olhar para isso, né? Então, tentem também pegar pessoas que já trabalham com trilhas sonoras e olhem para esse recurso para a música com a imagem, que é diferente da música pela música só. Edição de som, e também ali os efeitos sonoros, que é você pegar e começar a aplicar efeitos sonoros da porta batendo, da pisada dos passos e todas essas coisas que vão formar o ambiente sonoro do seu filme e editar junto com a trilha. Então, tem momentos que, inclusive, o efeito sonoro serve como trilha sonora, então, você vai somar um ao outro. e aí a mixagem de som que vai compor tudo isso, vai colocar o volume da voz junto com o volume da trilha, junto com os efeitos sonoros, onde aumenta um, aumenta o outro, vai, por exemplo, numa distribuição de Dolby, que são cinco caixas, vai cinco caixas de som em um ambiente, vai dizer quais são as caixas da frente, quais são as caixas de trás, como que esse som se distribui, toda essa mixagem de som, também feita por um profissional especializado ou um estúdio de som, a finalização, que é quem vai pegar todos esses arquivos, os arquivos brutos de filmagem, com o projeto de edição feito no Premiere, com a colorização, com a trilha sonora, com a mixagem de som, e vai pôr tudo isso dentro de um programa como o Premiere, e vai montar tudo isso, vai fazer a verificação plano a plano se todos os seus arquivos estão funcionando, se está tudo bem, e vai também fazer a exportação dos arquivos finais. Essa pessoa também é uma pessoa super importante para fazer DCP, que é um formato que se exige em cinema, para fazer 4K, que é um formato que também se exige em cinema e também é usado no YouTube hoje em dia, que é uma mega alta qualidade, para fazer os vídeos em H.264, em 1920 para o 1080, então, cada festival, cada TV, cada coisa, vai pedir um formato de arquivo diferente e essa pessoa da finalização é quem vai cuidar de fazer isso direitinho, tá? E é muito importante você saber isso, porque é ela também que vai uniformizar, às vezes, vem muito material bruto em diferentes formatos, em diferentes tipos de arquivo e é ele que vai dar essa organização em todo esse material e fazer com que tudo tenha uma linha, né? E aí, finalmente, a distribuição que é fazer o seu filme chegar no público, que no caso de curtas-metragens, o caminho mais normal é que a gente faça pelos festivais, né? Então, que você coloque e inscreva em vários festivais e aqui eu pus duas plataformas, a filme Freeway e o short filme Depot, que são duas plataformas que concentram vários festivais mundiais, inclusive dos brasileiros e mundiais e aí você vai inscrever seu filme nesses festivais, vai ter todo o material para montar e tudo e começar a distribuição do seu filme, né? E assim, isso meio que finaliza as etapas de pós-produção. Em relação à distribuição, uma dica final que eu vou dar aqui, já que acabou o nosso tempo, eu já vou meio que finalizando, é, conte a estreia do seu filme não pelo momento em que você terminou ele, mas pelo momento em que ele é selecionado pelo primeiro festival de relevância, principalmente se for de relevância internacional, se o seu filme for um filme de distribuição internacional. Então, você, eu, por exemplo, quando fui fazer, eu mesmo perdi a distribuição no sangro, eu fiz uma lista com todos os festivais que eram o que a gente chama de Oscar qualifying, qualificadores para o Oscar, que são aqueles festivais que se você ganhar a categoria competitiva deles, você entra no que eles chamam de short list, que é uma lista de filmes selecionados para poderem concorrer ao Oscar. Então, para um curta-metragem, você tem dois caminhos para conseguir indicação ao Oscar, que é entrar nessa short list através de ganhar um desses festivais importantes, ou você estrear em Los Angeles durante uma semana, ficar em cartaz lá. Como para a gente é difícil fazer um estreia em Los Angeles e pagar uma semana de exibição lá, o caminho mais viável para um curta-metragem conseguir entrar nessa short list do Oscar é você ganhar um desses festivais que são qualificadores. Então, fazer o Oscar, ele divulga todos os festivais que são qualificadores do Oscar, você faz essa lista de todos eles, entra no site de cada um ver o período de inscrição e ver a forma como é a inscrição de cada um, faz uma planilha de Excel, monta isso com todas as datas de coisas e vai preenchendo ali, vai organizando as datas e tudo e vai fazendo a inscrição em cada um. Fazer uma campanha de distribuição em festivais de Oscars é extremamente caro, sai mais ou menos uns 10 mil reais, ainda mais com o dólar e o euro do jeito que está porque você vai fazendo inscrições que são 50 dólares, 50 euros e aí você vai fazendo 20, 30, 100 euros e aí você vai tendo que fazer essas inscrições, elas não são baratas, mas é um investimento que você tem que pensar também, não dá para chegar sem investimento e sem pagar para alguns festivais grandes poderem selecionar seu filme porque a partir do momento em que você é selecionado por um grande festival abre muitas portas para outros festivais internacionais também poderem selecionar e festivais brasileiros muitas vezes vão olhar mais para o seu filme quando, por exemplo, um festival de Clemont Ferran, um festival, no caso de animação, um festival de Anessi, um festival de Cannes, de Locarno, de Berlim, sei lá, se algum desses festivais olharem para o seu filme selecionar, você pode ter certeza que no Brasil você vai ter muito mais chance de seleção dos seus filmes também, do seu filme também. Então, pensar bem nisso, pensar em como organizar uma estratégia de distribuição é fundamental para a carreira que o seu filme vai ter. Bom, gente, eu falei horrores, já são praticamente três horas, a gente está finalizando, aqui só para pôr um depoimento final do Etienne, essa parte é a que eu mais falhei, entre aspas, no Negregora, que é o filme autoral que ele fez, mas a gente se reuniu no Animal Mundo, que é bonito pelo menos, e eu basicamente só tenho feito em festivais gratuitos, o que limita bastante. Pois é, tem até uma frase que eu ouvi da Bianca da Frense falando, que eu achei incrível, que era você tem que tratar os seus projetos com a grandiosidade que você quer para eles. Então, você tem que partir acreditando que o seu projeto é grandioso para que você possa fazer dele um projeto grandioso, sabe? Então, eu acho que é isso, você tem que acreditar demais no seu projeto e fazer de tudo para que ele tenha um potencial maior dele. E muitas vezes eu vejo as pessoas chegando justamente na fase de distribuição e perdendo o gás que eles estavam de toda a produção. E isso é uma tristeza, porque você ficou um tempão trabalhando para fazer o filme, e aí quando chega no momento de você poder usar esse filme para se divulgar, para que as pessoas vejam o seu filme, para que o público seja atingido por ele, você já não tem mais gás, você já não coloca todo aquele sonho que você precisa colocar. Então, às vezes, vale mais a pena separar um pouco, descansar, dar uma respirada, e aí, quando você se sentir pronto, vai e começa a divulgar seu filme, divulga, 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 põe nos festivais, coloca, se vê que os festivais não estão rolando, faz uma distribuição, por plataformas virtuais, sei lá, vai encontrando os caminhos. No final das contas, o filme é como um filho. Depois que ele nasceu, ele vai começar a pensar por conta própria, e aí ele vai escrever a história dele, sabe? Você não tem muito como... Depois que ele nasceu, você não tem muito mais como dizer o que ele vai ser. Ele que vai te mostrar, e ele vai contar a história dele de vida, sabe? Então, eu acho essa uma boa analogia para vocês verem. Mas, lógico que vocês têm que dar aquele empurrãozinho, né? Tem que colocar ali ele para potencializar o máximo possível que ele pode se tornar na vida, né? Bom, gente, então, a gente já está encerrando, mas se vocês tiverem umas últimas perguntas, a gente pode... Eu posso responder rapidamente, se vocês tiverem mais alguma consideração, se vocês tiverem que eu fale alguma coisa, de qualquer jeito, eu vou deixar aqui o meu contato, tá? Para vocês. Vocês podem me adicionar em Instagram, Facebook, ou me mandar e-mail, caso precisem, de alguma dúvida, e aí eu vou responder na medida que o possível o fone for aparecendo. Queria agradecer a sua... Tiago, foi incrível. Tiago? Obrigado, obrigado. Oi, estou aqui. Eu que agradeço a gente que está participando. O Festival de Vitória é muito, muito especial para mim. Ano passado foi uma experiência, foi das melhores experiências de festival que eu já tive. Eu amo mesmo esse festival, infelizmente, não poder estar presencialmente agora, porque uma das coisas mais incríveis do Festival de Vitória é a convivência que a gente tem com todo mundo, que é todo mundo naquele hotel, poder se interagir, trocar, e se trocar com o pessoal de ondas metrálias, coisas metrálias. Acho que realmente foi o lugar que eu mais tive convivência com o mercado de animação. e um beijo para a Lúcia, que é essa batalhadora, eu admiro demais, demais, demais dela, toda a força que ela tem para realizar sempre esse festival, há 27 anos, realizando esse festival, e principalmente nesse momento de pandemia e de várias questões de cortes, de verbas e tudo, ela conseguir realizar de novo a convivência virtual. Então, para mim, é uma honra de ter participado do júri da mostra competitiva de cortes, e agora está podendo dar essa mostra de peça, é incrível. Não, a gente, eu não sei nem como agradecer, assim, foi uma, está todo mundo, pelo comentário, que todo mundo muito feliz e tal, e vai ficar disponível aqui para todo mundo poder assistir depois, quem pegou no meio, pode ficar à vontade, e eu queria convidar todo mundo, aqui também, inclusive vocês, se você tiver esse tempo, para ir agora para a masterclass do Cavi Borges sobre distribuição, que aí a gente complementa esse final que você estava falando e a gente dá continuidade ao festival. Muitíssimo obrigado. Obrigado, viu? Obrigado, viu? Obrigado, muito.